Fala galera aqui é o Bucky e trazendo mais uma novidade sobre Kimetsu no Iaiba Kimetsu no Iaiba galera receberá aí 3 novos capítulos É isso mesmo, para vocês aí entenderem melhor eu peço que fique até o final do vídeo Deixa seu like galera, deixa seus comentários e o seu compartilhamento Compartilha aí no grupo do Whatsapp aí com todo mundo, beleza? Eu conto com a ajuda aí de todos vocês E a meta de likes para esse vídeo é de 100 likes Agora galera, sem mais delongas, bora começar Embora o mangá de Kimetsu no Iaiba tenha sido finalizado em maio do ano passado A obra de Gotogi continua se tornando cada vez mais popular Principalmente pelo enorme sucesso que seu primeiro filme tem feito E pela expectativa para a segunda temporada do seu anime Assim como forma de expandir ainda mais esse universo de espadachins e demônios Foi lançado nesta quinta-feira aí, dia 4 de fevereiro no Japão O segundo fanbook de Kimetsu no Iaiba Que traz diversos conteúdos especiais Incluindo 3 mangás on-shot e inéditos Como trazido do japonês pelo site Anime News Network O primeiro on-shot é intitulado Report on Tanjiro E será focado em Tanjiro e outros personagens da obra após a conclusão do mangá Já a segunda história se chama Breaking Hell Demon E mostrará outros demônios durante o período em que se passa a trama Por fim, o último on-shot recebe o nome de The Fudachon of Kimetsu E trará algumas histórias reais de Gotogi desenhadas no estilo do mangá Além disso, o fanbook também incluirá Hengoku Vol. 0 Com o on-shot dados para os espectadores Que foram assistir aí o filme de Kimetsu no Iaiba Aí, obviamente, no Japão Beleza, galera? Aí, então, basicamente é isso O primeiro on-shot será focado em Tanjiro e outros personagens da obra Após a conclusão do mangá O segundo on-shot mostrará outros demônios Durante o período em que se passa a trama E o último on-shot trará algumas histórias reais Aí, da autora do anime Aí, desenhadas no estilo do mangá Beleza, galera? Essa informação aí É, tivemos aí no dia 4 de fevereiro aí Desse mês Então é algo recente É algo, digamos assim, bem quentinho ainda Que ainda está para desenvolver E está muito interessante Eu pensei que não ia existir mais nada de Kimetsu no Iaiba Tanto que meu último vídeo Eu até falei que seria bem interessante Criarem algo semelhante Então sim, teremos aí É, digamos, entre aspas Mais duas continuações Mais dois capítulos novos Sendo que o último aí vai ser uma parte mais É, privilegiada da autora Seria algo mais particular da autora Mas as duas Os dois primeiros on-shot Será algo mais voltado ao anime Beleza, galera? Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa aí, galera Seu likezão E se inscreva aí no canal do Buck Nessa tropa nerd Você que ainda não é inscrito Beleza? Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau